Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Nil, eu estou com a mesma cara, a mesma roupa dos vídeos anteriores de dois vídeos, que eu vou postar dois vídeos, não sei a sequência deles, mas é que eu estou gravando bem rapidinho vou aproveitar que eu estou com tempo, estou sozinha e vou gravar para vocês, tá bom? Então, esse vídeo vai ser bem rápido, é um vídeo mostrando para vocês como que eu modelo a minha franja normalmente eu apareço nos vídeos com o cabelo assim, ó no ambito, porque no dia a dia eu tenho preguiça de ficar enrolando porque eu enrolo a neve, então normalmente meu cabelo é assim quando eu quero mudar um pouquinho, aí eu pentei, eu uso esse pente aqui, ó eu quase não pentei o cabelo, mas quando eu tenho que pentear eu faço esse aqui, ó ele é da Aniele, essa é da Aniele, assim, e ele é da minha mãe porque meus pentes sumiram todos, eu não sei onde anda eu comprei a escobrinha, a escobrinha da Avon, mas é que eu não gosto muito de pentear o cabelo, não fica muito alinhadinha assim, ó, e eu não gosto muito então eu divido minha franja aqui eu não divido certinho não, viu gente? não é certinho, viu? eu pego aqui a minha franja aí eu vou pegar um bops, ou eu pego esse aqui que é bem grandão ou eu pego o médio ou eu pego o pequenininho eu tinha o de vel, só que eu não sei onde ele foi para não sei, minhas coisas são, parece que tem perna então eu vou enrolar esse aqui pequeno, peguei meu cabelo vou enrolar esse médio aqui então eu coloco ele aqui assim, ó a ponta dele aqui seguro e vou enrolando, eu acho que todo mundo sabe enrolar bom, é gente? quem não sabe é assim, aí você vai segurando para não soltar o cabelo e prende, aí eu coloco um grampo de preferência que tenha cabeça para não machucar seu couro cabeludo e para não quebrar seu cabelo mas você coloca assim, ó pronto aí essa outra parte aqui quando eu enrolo, enrolo a Nero todo mundo divide o cabelo aqui e joga para cá, né? e vai fazendo aquele negócio só que, normalmente quando eu enrolo o cabelo eu não consigo fazer isso porque também não dá aí eu divido aqui assim certinho divido aqui, ó aí eu pego a minha touquinha touquinha Nero é essa você compra em qualquer perfumaria ou você faz com a meia mesmo meia calça e é isso aqui, ó toda a fuleira já aí o que eu faço? eu jogo o cabelo lá para trás e coloco ela aqui aí você segura o bob e o bob vai dar aí você colocou aqui ficou tipo um ano aí aqui assim, ó eu separo é o jeito que eu faço, tá bom? as meninas enrolam de outro jeito mas quando eu quero a franja jogada aí não dá para fazer aí eu enrolo assim, ó divido aqui no meio aí eu faço dessa forma eu passo como meu cabelo é curto dá para fazer cabelo comprido eu acho que não dá eu passo uma parte para cá e outra para cá aí eu seguro com a mão para não escapar e pronto estou de Nero, gente belíssimo de Nero aí vocês deixam o tempo que for, né aí você arrumando aí todas as coisas de fazer na maquiagem e depois só se o cabelo não estiver alinhando que eu coloco a Nero mas do jeito que o meu trago eu deixo ele daquela forma eu só vou botar na franja aí você deixa e vai fazer as suas coisas aí depois quando você tira aí depois passa o tempo você vai tirar aí você tira o cabelo está aqui ele fica bem alinhadinho bem jogadinho para frente e aqui o Bob's você tira o grampo com cuidado para não fazer isso e enxar o fio e não quebrar assim, ele não enrolou muito porque ele estava a gente ficou pouco tempo mas você estava com o Bob antes então a franja fica jogada aí você pode jogar ela para um lado vou jogar ela para o outro fica sempre bonitinho ou você pode partir ela no meio quando você penteia ele para frente até mesmo para passar o Enem na franja o dia que eu vou fazer minha franja eu mostro para vocês tenta passar o Enem para frente porque aí a franja fica assim caidinha é mais para mim que tem a testa enorme como a mãe diz a franja ajuda a disfarçar mais eu só não faço franjinha eu já fiz franjinha eu só não faço porque eu já cortei muito errado muito, muito errado mas agora eu aprendi da última vez que eu cortei ficou bem legal só que eu não gosto de cabelo na minha bolsa nossa, não dá muita agonia então eu faço dessa forma eu faço franjão mesmo deixo jogado assim e aí não fica tão lambido aquele aspecto de pontas cabelo alisado mesmo bom meninas eu espero que vocês tenham gostado que seja útil para vocês essa dica um beijão cada dia e até o próximo vídeo